E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo, galera, MW2, a campanha. Vamos continuar aqui no capítulo 3, Reconhecimento Mortal. A gente vai investigar o farol junto com o Price. A gente jogando... Acho que a gente tá jogando com o Soap ainda, se não tô enganado. Essa missão aqui, cara, é Snipes ainda. Vamos de Snipes. Vamos lá. Usa a mira e dá uma olhada na área. Não esquece o seu gostei para fortalecer meu trabalho. Vambora. Ó, já é a galera, hein? Calma, que eu reconheci na área aqui. Ih, rapaz, esse aqui é mais difícil, hein? A gente tem que acabar com o cartel antes de avançar. Só tem ele. Duas marcações. Tchauzinho. Menos um traficante. Ok, fica ligado. Não dá para deixar eles chegarem nos corpos da outra patrulha. Ele tá à vista de dois. Esse aqui, então. O amigo dele é meu. Duas marcações. Vou pegar esse aqui, então. Menos um para o cartel. Boa porra. É só ele. Duas marcações e meia. Bem na mosca. Bom tiro. Mata ele. Eu fico com o outro. Duas marcações. Ah, sério, Kyle. Você tá precisando dar uma passada no oftalmo. Ai, valeu pra isso. Você me salvou, velho. Ele tá sozinho. Duas marcações e meia. Eles têm blindagem. Você foi pro saco. Um sicário a menos. Se mexeu na hora, cara. É só ele. Duas marcações e meia. Eles têm blindagem. Peguei ele. Boa. Tem dois vendo ele. Você consegue achar uma posição que dê pra pegar dois com um tiro só? Deixa eu ver se tem outros aqui. Só tem ele. Duas marcações e meia. Segura. Ele tá chegando num grupo. Esperar aqui, peraí. Ele vai ser complicado. Acho que eu vou deixar por último. É. Só tem esses caras aqui. Os outros dois podem ver ele. Tenta achar um lugar que dê pra pegar dois com um tiro só. Acho que daqui dá pra pegar, hein? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Vamos pegar esse de baixo. Tô pronto. Vamos. Vamos. Acabei com ele. Bom tiro, caralho. Segura, sargento. Tem vários caras do cartel que podem ver ele. Talvez eles se separem. Ele tá sozinho. É todo seu. Segura. Ele tá chegando num grupo. Esse aqui, ó. Onde ele saiu? Pega um, que eu pego o outro. É só ele. Duas marcações e meia. Acaba com ele. Eu pego o outro. Duas marcações e meia. Segura. Ele tá chegando num grupo. Caraca, velho. Esse aqui vai ser difícil, hein? Esse aqui vai ser complicado. Vamos ver se esses dois aqui, ó. Tem uma posição que pega os dois. Mas só vai faltar o outro. Esse aqui já dá, hein? Aqueles dois com um tiro. Eu pego o outro. Duas marcações e meia. Marcações e meia. Vamos lá. Um, dois e meio. Tiro limpo. Boa, porra. Eu falei que fazer o curso de atiradoria vale a pena. Ele tá sozinho. Duas marcações e meia. Eles têm blindagem. Se for atirar... Corre aí. Ele já era. Mata ele. Eu fico com o outro. Duas marcações. Eles têm blindagem. Se for atirar, mira na cara... Bem no alvo. Muito bom. Avança pra base do farol que eu te dou cobertura daqui. Ah, minha vez de novo, senhor. Claro, você foi tão bem da primeira vez. Cass, tem movimentação na estrada ali. É, de novo, né? Vai aparecer os caras, né? Eles estão parando e saindo do veículo. Esconde a arma, Cass. Essa é a mesma coisa, pelo jeito. Capitão, eles não são do cartel. Laswell, você tá ouvindo? Sim. Cass, eles estão falando árabe? Não sei. Só pode ser a Al-Katala. Homens do Raçã. Vou ficar quietinho aqui. Sem se mexer. Tô parado. Não me mexer. Ela tá me olhando, velho. Mano, eu acho que ele... Eu acho que ele bugou ali, velho. Tinha um atrás do outro ali, parado, tá ligado? O ruim que volta daqui do... Nossa, mano. Volta daqui, velho. Capitão, eles não são do cartel. Laswell, você tá ouvindo? Sim. Cass, eles estão falando árabe? Não sei. Não sei. Só pode ser a Al-Katala. Homens do Raçã. Agora já sei o esquema. Já vou aqui na... Na moita. Literalmente. E torcer pra ele não me ver. Cara. Eu acho que eu já vou agachado. Não. Será que eu vou agachado já? Melhor arriscar, né? Tem que fazer tudo de novo. Cara, não posso dar uma olhada não, cara. Ah, eu vou correr logo. Tô nem aí. Tô nem aí. Chegar lá, eu vou limpar lá logo a área. Consigo. Acho que eu vou limpar os caras daqui logo, mano. Vou pôr os caras daqui logo. Segura, sargento. Tem vários caras do cartel que podem ver ele. Talvez eles se separem. Ah, mas eles não vão se separar de jeito nenhum. Vou pegar eles. Ele já era. De longe eu consigo. Muito bom, sargento. De longe é comigo. Obrigado, senhor. De perto é complicado. Copiado. Devem ser daqui. Homens do Hassan. Se o pessoal do Hassan tá aqui, tem alguma coisa acontecendo. Voltinha. Tem várias estruturas em volta do farol. Vai lá e dá uma checada. É o que eu tô fazendo pela... Sententésima vez. Eu não consigo subir ali, às vezes. Vai. O moleque sobe quando quer. Vai. Que isso, garoto. Pera aí. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Ele tá na vista. Foi pro saco. Boa. Tem um outro aqui. Que eu não tô nem enxergando direito, mas... Acho que eu vou conseguir dar. Uma coisa esquentou. Me cobre. Segura. Boa. Tem que usar a granadinha, né, cara? Quase eu não tô usando a granada. Dá uma quicada lá. Vamos ver se tem mais gente. Vamos ver. Só tem cinco. Eles estão pra cá, né, velho? O cara aqui. Garagem limpa. Procura aí. Vou sacar a granada pra garantir. A casa tá limpa. Achei uma coisa. Umas caixas. Tudo russo. O que tem nelas? Estão vazias. Foram abertas a guarinha. A Rússia tá metida com o Irã. Eles podem estar ajudando o Hassan diretamente. Isso tá cada vez pior, John. As outras caixas ainda estão trancadas. Vamos assegurar elas e achar a entrada dos túneis. Tá. Pode deixar. Beleza. Aqui a gente vai abrindo o C4, né? C4zinho. Vamos preparar aqui. Tinha um caralho na porta, ó. Mano, esses caras... O que é isso, mano? Esses caras tanca demais, mano. Que susto. Mano do céu, velho. Esse modo é modo susto. Não é modo casca grossa, não. Misericórdia. Peraí. Vou tocar rapidinho. Ah, sensor de pulsação, né, velho. Ó, tem mais três caras. Vem pra cá. Traz de mim. Deu os caras, mano. Vão em cima? Mano, acredito, velho. O cara já me mata de prima, cara. Não tem como. Ah, ainda bem que voltou daqui, né? Esse aqui é voltar... Lá daquela parte, mano. Se volta daquela parte... Que susto. Puta merda. Se volta naquela parte de novo, eu vou desistir da vida. Eu vou ter que usar muito o... O flash. Ah, velho. O boneco não atira, velho. Demora um ano pra ele sair dessa animação, cara. Puta merda. Bora. Bora vai. Vou botar o flash. Essa animação aí, tá vendo? Demora muito. Ah, esse tem a... Esse tem a proteção. Por isso que ele tanca demais, mano. Não! Esse com a blindagem, ele é muito forte, cara. Ah, tô vendo essa arma aí, ó. Calma aí, ó. Fica atrás da porta mesmo. Ela sobreviveu, mano. O cara sobreviveu... A explosão do C4. Tá de sacanagem, velho. Esse modo é o modo mentiroso. Tô vendo um barulho aqui, ó. Olha isso, cara. Não tem como, velho. Tá pior do que o realismo isso aqui, cara. Não sei nem onde que ele vai voltar. Nossa, faltou daqui. Puta merda. Tá bom. Não vou usar o sensor, não, porque... O sensor não tá servindo pra nada, porque eu... Eu sei que tem que acertar a cabeça do cara, mas... A arma treme muito, tá ligado? Deixa eu ver se os caras tão aqui logo, que eu já mato esses caras aqui. Acertei um! Esse não tem proteção. Cara, esse estanca demais. Olha isso, cara. Mas tem um pente, cara. Ai, ferrou. Ferrou, ferrou muito. Só tô com a sniper. Ô, desgraça. Dá a arma do cara. Pode vir agora. Caraca, esse modo aqui é... Sinistro, mano. Acho que é grossa mesmo. Inimigos mortos e uma porrada de pacotes. Sem dúvida, tem a ver com drogas. Mísseis? Negativo. Parece um dormitório, na real. Segura aí, Gass. Eu tô chegando. A gente tem que achar uma entrada pros túneis. Sinistro, mano. Pior que eles me dão dois tiros. E eu já caio. Já morro. Um tiro já ficou ruim. E dois tiros eu faleço. As alavancas aqui. Tô quase, Gass. Não atira. Tem muita droga. Combiado. Acha uma entrada pros túneis. Pode... Tá atrás de alguma coisa na parede. Ou talvez escondida no chão. Achem a entrada do túnel, pessoal. É isso que eu tô tentando achar, né? Entrar na parede... Caraca, já ia tomar um tiro, hein, Price? Faz isso comigo não, cara. Entrar na parede. Continua procurando. A entrada pro túnel deve estar em algum lugar. Procura nas paredes. Eu olho pelo chão. Ele falou pra procurar nas paredes. Paredes. Aqui, ó. Será? Acho que achei alguma coisa, capitão. Me dá uma mãozinha. Eu empurro e cê puxa. Tá. Gente, achamos uma entrada aqui. Bom trabalho. Olha só isso. Bingo. Atenção. Vários barcos chegando na minha posição. Quer ajuda? Podem ser pescadores. Foquem na missão. Comigo. Bora. Que risco, hein? Os cartéis adoram túneis. Eu queria poder dizer o mesmo. Já tô odiando esse lugar. É grande pra cacete. Deve acabar na costa. Kate, tô nos túneis. Indo na direção da costa. Cê tá bem? Tem barcos por perto, mas nenhum problema ainda. Não gosto disso, Kate. São os ossos do ofício, John. Cê não devia tá aí sozinha. Eu não tô sozinha. Eu tô armada e sou perigosa. Eu não tô sozinha. Limpô. Tudo limpo. Fim da linha. Aê, olha só pra isso. Submarino. Puta merda. Os cartéis usam eles como transporte. Certo que cabe um míssel nessa coisa. Cabe. Mas não dá pra atravessar o Atlântico nessa coisa. Kate, tamo numa caverna. Perto da costa. Não tem ninguém, nem os mísseis. Copiado. Eu tô bem em frente. Eu acho que vai dar merda aqui, John. Copiado. Peraí. Yes. Vai em direção ao oceano. Tchê que foi? Tem barco chegando. Parece ainda aqui. Eles têm armas. Era o fuzil. Eu já peguei o fuzil. Mas se agora tem que pegar de novo? Contato. Atacando. Kate. Ah, tem que ser conhece o fuzil. Estão embarcando. Kate. Kate. Maxwell. Merda. Que caralho. Eu não tô vendo nada. Ela tá cercada. Eles vão pegar ela. Tem Alcatala no barco. Eles tão vindo pra cima de mim. Eu não vou me render. Eu não consigo, mano. Tira a porcaria das mãos de mim. E já era perdão. Laswell. Laswell. Laswell foi embora. Ela tá no barco daqui. Eles tão levando ela. Eles tão com ela, capitão. Eles pegaram a Laswell. A gente tem que sair daqui e falar com o Shepard. Vamos lá. Bora. Tentei, né? Mas não deu. A gente tem que pegar a Laswell. Vamos nessa. Isso é prova de vida. De onde é que isso veio? Use pistão. Olha, tão indo pro leste. Talvez pra Almazra. Se levarem ela, a gente perde ela de vez. Vamos resgatar ela, então. Isso não vai acontecer, John. Repete, general. Isso é um cabo de guerra, senhores. A gente vai recuar, não avançar. Desde quando? Desde agora. Não dá pra simplesmente atacar. Isso precisa de planejamento e preparação. Isso precisa de violência e força. Isso é comigo. A vida da Kate pode estar por um fio. Eu sei que é difícil, capitão. Isso aconteceu na sua missão e não é nada fácil de aceitar. Tá me falando pra abandonar ela? Eu tô falando que não posso ajudar. Mas não vou te impedir. Eu vou estar com ela em 12 horas. Só não vai se matar, John. A Laswell não é querer isso e nem eu. General, a Kate não é sua amiga. Guerra não é sobre amigos. É sobre inimigos. Boa sorte. A gente vai bater de frente com a Kate bem na casa deles. Vai ter um monte deles protegendo a Laswell. Como é que a gente vai fazer? Deixa isso pra mim. Nick! Pra onde? Comandante, a Alcatala tá aqui. Sim, eu tô vendo. Vá indo pro ponto de encontro e espera por lá. Sim, senhora. Capitão, é a Fara. É agora. Ok. Tô pousando em Gung. Nick, Gung, o Gung está a caminho. Confiado. A gente tá na DA agora. Tá, vamos pousar por aqui. Cass, você fica no helicóptero dando cobertura. Vamos avançando aos poucos. Entendido. Pra cima deles, então. Vamos resgatar a Laswell. E aí, meu velho? Fora! Obrigado pela ajuda. Temos inimigo em comum. E uma amiga também. Vocês estão prontos? Tudo pronto. Vejo vocês depois. Todas as estações. Vamo avançar. Copiado. Copiado. Nick, pode ir. Atenção, estamos prontos. Estão ouvindo? Positivo. Vambora. Sim. Alto e claro. Todas as estações. O comboio da Alcatala passou pela gente. A gente vai seguir. Copiado. Nick, se protege na encosta. Essa é a nossa chance de resgatar a Laswell. Entendido. Em qual deles ela tá? Alcatala tá com ela no SUV Preto. Na frente do comboio. Vamo lidar com a escolta antes. Aí a gente resgata a Laswell antes da AQ chegar na fronteira. Olhem onde atiram. Tem civis nessa estrada. Capitão. Tudo pronto aqui. Todas as estações. Fogo liberado. Soldados, avancem. Eles sabem que a gente tá aqui agora. Zero. Continua. Estou me atingindo. Todo charme. Ajuda, Arcoido. Dois veículos à frente. Aqui é na picafe. Tô vendo. Tô andando um monotope. Nossa senhora. Que meu carro todo. Você fez falta, cara. Ai, ele tem trindade. Vira na cabeça, Sardente. Foi pro choco. Muito boa, Sardente. Merda. Eles vão lançar um rígido. Ele vai atirar. Tira, acende agora. Lançador abatido. Ponta de faria. Abassa. Cuidado onde atira na picafe. Tem um aliado nela. Você não perdeu o jeito, fala. Como nos velhos tempos, Capitão. Irmão. Ataquem o próximo veículo. Os caras têm um exército, mano. Não é um comboio, não. Não. Que caralho. Mais aqui. Dois veículos à frente. Merda. A AQ tá mirando na gente. Aí ferrou. Os desgraçados têm blindagem. Vou tentar evitar o impacto. Cuidado. Segura firme. Vamos lá. São três, velho. O sargento. Puta. Meu pariu. Mick, qual a situação? Capitão, o Guedes caiu. Ele o quê? O sargento. Ele caiu daqui. Eu tô vivo, Nick. Tô pendurado na porra de uma corda. Puta merda. Pra cima, pra cima. Eu tô brincando. Caraca, meu irmão. Nossa senhora. Eu tô meio ocupado agora, Capitão. Podia se virar, né? Segurar na corda. Que doideira, velho. Que doideira, gás. Não tem mais. Você tem que cortar a corda. Consegui. Volta pra luta, sargento. O comboio tá se afastando. A gente tem que continuar. Tá, né? A gente vai perder a Laswell. Todas as estações. Ainda tô vendo o comboio. Copiado, Guedes. Continua assim e avança até a Laswell. Mandei um soldado com você, sargento. Copiado. Onde vocês estão? Estamos chegando. Dez, desligo. Eita. Bora, vambora. Bora. Você tá chegando no veículo verde. São os soldados da FARA. Tá, tô vendo eles. Nossa merda. Eles acertaram o pessoal da FARA. A gente veio pra lutar, sargento. Foca nos inimigos e chega na Laswell. Não. 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 Nick, o que você tá vendo? TML, adiante. Caraca, difícil demais acertar esse cara, velho. Esses caras com proteção são os piores. TML, adiante. Arma pula pra caramba ainda. Bora, 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 bora. Vai, vai, vai. Vai recuperar a vida aqui. Sai! Chega mais perto. Pera aí. Eu não erro. Fazer isso, cara. O carro tá quase explodindo, hein. Os argentinos, você precisa de outro veículo. Não vou fazer isso. Ai, 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 ai. Vai, vai, vai. Pula. Bora. Tem uma casinha ali atrás Eu falei, eles tem um exército Não tem um comboio Vai, vai, vai Olha, e agora? Nossa, lá na frente ainda Copiado, continua A gente tá indo até você Sim, tô vendo Você vai ter que pisar fundo Passa por cima Mata quantos puder Bem como eu gosto Bora Vai na frente Tem um RPG ali no chão Isso Parece que a coisa vai ficar feia mesmo A Q tá colocando minas na estrada Esses são civis, Nick A Q vai pagar por isso Eu faço questão de cobrar Tem minas adiante, sargento É, eu percebi Que isso? A mina tá flutuando ali Eu percebi que tinha umas paradas no chão De onde essas minas tão vivas? Tinha um caminhão que tá mais na frente Cuidado Cuidado, as minas pira A gente tem que acabar com eles Estamos chegando no das minas agora Que isso, velho Preconceito para as minas Acelera esse carro aí Eu vou trocar de carro Esse carro aqui já tá zoado Parece que tá correndo até mais, parece Todas as estações Qual é a situação? Cuidado onde atira, sargento Eu tô num caminhão de carga Passando atrás de você Acabei de passar pelo bloqueio Yes Capitão Aquei reforços Você precisa de mais poder de fogo Vem, sargento Não demora Que bom que você ainda tá inteiro Pega o lança-granadas Bora É isso aqui? Sargento, pega o lança-granadas de uma vez Ah tá, atrás de você Coisa boa, capitão Qual é o plano? Estamos chegando perto da Laswell Eles vão mudar de tática Mudar como? Em vez de ser a caça Eles vão ser os caçadores Eles que lutem, senhor Eles que lutem Atenção atrás É a fara Copiado, tô vendo Capitão A Alcatala tá voltando pra cá Eles vão encurralar a gente A gente não vai deixar Eles tão vendo Para, cuidado Yes, acerta eles com o lançador Tá, deixa comigo Hora de brincar Acertou Muito bom ML, na direita Soldados Ataquem o da metralhadora Peguei o desgraçado Bom trabalho Os caras têm poder de fogo, hein Capitão Capitão, o colmoio tá indo pra esquerda Tô pegando um atalho pra chegar na fronteira Copiado, Nick Segue eles Cuidado atrás Mata eles Fara, fica perto Estamos contigo Continua atirando nos veículos Não explode esse veículo Lindadão Algum sinal da Laswell ou do SUV preto? Afirmativo, Capitão Mas tem um monte de Ake no meio do caminho Fecha com a gente Só não perde ela, Nick Seis, desligo Os melhores soldados da Ake vão estar com a Laswell Estamos chegando A gente tem que se separar Yes, pega um veículo Vamos atacar eles por todos os lados Cara Só tem esse aqui, né Bora Vai da frente É, o caminhão deve tancar mais, né Também Anca bem mais o caminhão Caraca, é muito veículo Falou Ah, vou Atirar de perto, cara Atirar de longe Arrum muito tiro Não tem erro Nossa, quase fui, hein Acho que a grossa é dois tiros Olha o caminhão Tancou pra caramba Míssimo inimigo Tá mirando em você, sargento Ele tá mirando em você, sargento Acerta ele, sargento Eles já eram Continua Bora Chegar mais perto Chegar mais perto Agora Tá recarregado Bora Todas as estações Aqui tem drones Bomba Adiante Que isso, hein É muito bem que o pano É Peguei o piloto do drone Ih, eu queria trocar de carro Deixa pra lá Bora Bora, 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 bora Caraca, o carro não veio pra cá, velho Quero pular e o carro não veio pra cá Nossa Explodiu na hora Aí mesmo explodiu Atenção TPA inimigo adiante A gente não tem poder de fogo pra derrubar o TPA Esse carro aqui é blindado Ih, caraca Deu ruim, deu ruim Aquele carro ali é blindado, cara E na fome de pegar o carro blindado TPA inimigo adiante A gente não tem poder de fogo pra derrubar o TPA Chega perto Quando você estiver pronto Eu chamo a atenção pra você pular Beleza Bora Esse aqui acho que tanca mais, hein Eu quero ser blindadão Eita, as mina no chão De merda Continua, Guest Não deixe ele acertar você Tô em posição Tá, se prepara Agora, sargento Pula no TPA Não era melhor Entrar dentro dele e usar Foi mal, cara Foi mal, cara Ah, cara Não dá É dois tiros só, mano Quero ruxar Eu não tenho nada Não tem granada Acabou a balinha Tá, brindadão Caraca, como eu odeio esse cara de 12, mano S.U.V. Preto, Guest Mais uma vez Essa arma aqui, né Kate Larga a arma Laswell, se afasta Kate, se afasta Não Ele é meu Vai checar Tudo limpo Gale Acabou Acabou É uma reunião de família Não dá pra perder Não dá pra perder Fara Você tá fiada, Laswell Vocês também Todos vocês Aqui é o Mazda Vamos pra um lugar seguro Agora Ele tá certo Eu vou na frente Vamos então pela fronteira Boa Conseguiram Show de bola Fara Obrigada Eu te devia uma Não, a gente que te devia Tamo quieto, então Boa sorte pra gente Até a próxima, capitão Soldados, hora de voltar Gente, desculpa Eu não podia deixar John, tudo bem Foi culpa minha Eu não poderia ter deixado John, para Tá tudo bem Ok O problema aqui é outro Os meses nunca foram pra Espanha Só os sistemas Sistemas de controle Onde que eles conseguiram isso? Roços Onde eles estão agora? Eles estão nos mísseis E fora o Hassan Só vai ter uma pessoa Que vai saber onde achar eles É a casa do Sinombre? Não De um dos lugar-tenientes Um tenente do cartel Exatamente Você tá aprendendo Minhas fontes falaram Que todos os VIPs de Las Almas Vão estar lá hoje Alguns foram convidados Mas outros foram Obrigados Sim Pra discutir o que? Nos outros Las Almas tá queimando Eles querem saber Quem atiou o fogo Sinombre vai tá lá, né? Não é garantido Mas Nossa chance é essa Vamos atacar, então Tenho Shadows Pra conquistar o país inteiro Eu prefiro que não Só tô falando Uma casa Não ia ser problema A gente precisa dele vivo Bom Só com uma reunião, então Como? Dando o que eles querem Dados Eles querem saber quem tá aqui Vamos falar Em pessoa? Correto Onde nós entra lá Acha o chefe Enrola aí Eu vou Se você entrar lá Você tá morto, irmão Eu prefiro arriscar A gente veio parar Um míssel Então vamos parar Eu vou oferecer informações Pra ver o Sinombre Se ele estiver lá A gente age Eu admito Tienes huevos, cabrón Você vai precisar De toda ajuda Eu vou junto Eu dou cobertura Os Shadows ajudam do helicóptero Entendido Eles vão querer uma prova Mostra isso Me chamam se precisar de mim Então tá Vamos equipar e agir Show Las Almas México Ok Pronto aqui Eu acho que dá pra pousar no telhado Sim Tem dois armados Na frente do portão Alejandro Como tá aí? Um vaquero dentro Caralho Como você conseguiu? A força Tô vendo o Soap Horas da verdade Viram ele? Sim, agora Estão deixando ele entrar Que se dê coragem Espero que dê certo Hermano Alejandro? Como é que você... Depois Escuta Dá inteligência pra eles Não mente Fala o que você sabe Senão eles vão matar você aqui Então eu falo tudo? Tudo Forças especiais mexicanas MPs americanos Shadow Company Phillip Graves Fala Tudo Até o seu nome É esse Sim senhor E o Moika não tem nome? Me chamam de Soap Que nome esquisito é esse? Soap Vamos lá Eu quero ver o Elsin no nome Quer ver o chefe? Você só tá respirando Porque talvez tenha alguma informação E é melhor ser verdade, Guero Ou vou arrancar esse Moicano Da sua cabeça à força Sai da porra do meu elevador Essa é a minha casa Por isso Você só encontra a chefia Quando eu quiser Você só fala Se falarem com você Ela é mais importante Fala a verdade Porque se mentir Você vira comida de cachorro Que porra que você tá fazendo? Eu não durmo há dias A chefia não quer drogas Diego, eu só tô tentando ficar acordado Beleza? Segue A porra Das ordens Você vai aprender com a dor Pro trabalho, agora Aí dormiu Nas almas tá em guerra Você quer vencer? Só obedece É assim que a organização sobrevive E é por isso Que o chefe tá aqui hoje Oh, esse nome tá aqui? Não Mas o braço direito dele, sim Valéria Tem mais um Um gringo Mandei vazar Senta aí Quem é esse? O nome é Soap Ele nos procurou Soap? Você tá de sacanagem E você deixou ele entrar? Assim do nada? Ele disse que tem informações Pendejo de mierda A gente não tem ideia de quem ele é E ele já viu nossa cara Valéria Pensa bem Ele pode ser muito útil Melhor mesmo que ele seja útil Porque senão Logo depois que eu matar ele Vou botar você na cadeira Menos Isso é simples Eu faço perguntas E eu quero a verdade Não mintam pra mim Recentemente a gente Protegeu um amigo Nas montanhas Alguém atacou a gente lá Quem? Todo um caos Não vi O gringo tem que entender Eu acho que foram os rivais Sua vez, Blanquito Quem nos atacou? Foi o exército mexicano Mentira As minhas tropas Estavam lá ajudando a defender Você tem certeza disso? Que não É forças especiais mexicanas Não foi o exército Foram as forças especiais mexicanas Não foi isso Que você disse antes Mente de novo E você volta pra casa Em pedaços Brava ela Sem embargo A gente viu os corpos Fuerças especiales Então Como o gringo sabia Que eram as forças especiais mexicanas E você não? Talvez ele estivesse lá Você tava lá, idiota Talvez ele também Tinham estrangeiros Ajudando as forças especiais mexicanas Quem eram? A gente ouviu gritos Alguns em inglês Tavam com os gringos Igual a ele M.p.s americanos Um grupo chamado Shadow Company Os baqueros estão trabalhando com os mercenários Guai Aqueles desgraçados Tá vendo? Eu tava certo Foram os gringos Você pode provar que essa Shadow Company Existe, imbecil? Como eu posso provar? E você? Que prova você tem? Olha o meu bolso O que é isso? A marca da Shadow Company Prova Quem lidera a Shadow Company? Me dá um nome Alejandro Vargas Você tem certeza? É o Alejandro Alejandro O Coronel Vargas Lidera os baqueros Não é um mercenário Eita, rapaz Ela sabe mesmo Quando é verdade Caraca Ela sabe Tanto que ela pergunta Se a senhora já sabe Quem lidera a Shadow Company? Me dá um nome Vamos no quarto Felipe Graves Phil Graves Em Xercovas Me gosta Esse cara Graves O que que ele quer? Mísseis Ele quer os mísseis Que tão com vocês Como que ele sabe disso? Não confia nele Não confia Tô falando Você não falou nada Que presta, idiota Você é pago também E o estrangeiro Sabe mais que você Hora de matar Esse inútil de merda Com prazer, Valeria Por favor Eu não quero morrer Que bonito Fez direitinho Muito bom Hora de trabalhar Vamos lá pra cima Vamos lá, goeiro E pra ser bem claro Não acabaram você ainda O sem-nombra Vai lidar com você Não parem de trabalhar Idiotas Vamos lá Por aqui Cobertura Os vaqueiros estão indo rápido Eu vou estar na cobertura Com o sin-nombra Quando eu vou ver o sin-nombra? A Valeria está indo falar Com o chefe agora Você vai esperar com os outros Tô achando Que o sin-nombra Vai querer muito Conversar com você Você vai esperar que Soap Eu vou estar na oferenda Sem interrupções Sim, senhor Vai Deixe ele comigo Estão precisando de você Lá fora Tá Dá uma máscara pra ele E cuidado Você tá vivo Alejandro Você também, cara O sin-nombra Tá na cobertura Terceiro andar E o cartão de acesso? Tá com o Diego Pega isso Boa Aqui Pra que isso? Tem gente que não pode ser vista com o cartão Comunicação pronta Tá ouvindo? Sim, tô Tudo certo Vamos lá Ghost, entramos Qual a situação? O sin-nombra tá na cobertura Terceiro andar Elevador seria uma boa Mas o cartão tá com o Diego Cadê o Diego? Na sala do altar Segundo andar Alguma coisa, tenente? Vê se tem como chegar no terraço Dá pra entrar na cobertura por lá Eu vou subir de qualquer jeito Cuidado, irmão Se os guardas te virem no segundo andar Ou na garagem Eles vão atirar O que tem na garagem? Nem ideia Mas é importante pro Diego Acha o sin-nombra E vamos acabar com isso Desligo Pegue o cartão de acesso do Diego Na sala do altar No segundo andar Ou encontre uma maneira De subir para o telhado Eu acho que subir no telhado Eu acho que é mais interessante Não dá pra subir Banheirinho Subir no segundo andar Sem o elevador Vai ter muito guarda, velho Tem muito guarda Cara, aqui tá com um cara Que dá pra subir no segundo andar Ó Os caras vão encancar comigo Se eu subir aqui Tá Esse lugar é permitido Essa área é restrita Toma cuidado Peguei uma garrafa É útil pra distrair a segurança Tô no segundo andar O Diego tá na sala do altar Ela fica nesse andar Sim, copiado Cinco minutos Luego involucraré a minha cliente Me ouve, homem Confirmo Te escuto Estalo Nada por aqui Entendido Fecha a porta Fecha a porta Ó Tem uma sniper Achei uma com silenciador Boa Assim eles não vão ouvir se atirar Tem como esconder Só tem como dropar Faca de arremesso Achei uma faca de arremesso Boa Assim você não vai chamar atenção Tô ouvindo você, Johnny Tem uma trelinça do lado de fora Que leva pro terraço E o cartão de acesso do Diego Você que sabe É o que tem Zona segura Recebido Mantém as alertas E aqui dá pra ir pro terraço? Aqui, será? Dá pra subir? Aqui, ó Ah E andou pro terraço Copiado Eu vou estar logo atrás de você Tem muitos deles lá Vamos ter que dar um jeito Tem muitos Até agora A cobertura fica no canto norte Tem mais dois alvos Pega um Que é o pé deles Esse é meu Ferraço limpo Cadê o tiro, né? Olha na cobertura Eu cubro você Tá trancada Vai pela escada Vê se dá pra chegar no elevador Todos os visitantes saíram Se eles te virem agora Eles vão atacar Vamos pro elevador Você sabe operar o elevador? Eu vou ver agora Subindo Subindo, vamos Vamos descer A gente tem que ir pro terceiro andar Descendo Vamos descer A gente tem que ir pro terceiro andar Para aqui Solta a trava de segurança Solta a trava Tamo descendo Ah, é aqui Para Pro outro lado Por que desceu tanto? Vai pra cima Ah Vamos pra cima Para aqui Vamos pra baixo Subindo, vamos Libera a trava de segurança A porta tá aberta Equipe Centrando na cobertura Câmbio Tentar usar a faca de arremesso Posto de controle adiante Como a gente entra? Confia em mim Mas que porra é essa? Esse é o filho da puta Que a gente tava procurando A cara também A câmera tá pronta Vamos ver quem é o Elson Vamos descobrir quem é esse cara O carregamento da Espanha Chegou no prazo Chefe, vamos sair daqui Não interrompe Quando eu tô falando Se você tem a porra De um problema Resolve Eu Eu garanto pra você Que meus homens Vão fechar esse negócio E os pacotes vão estar no lugar Boa viagem Vámonos Eu não acredito Que que foi? A mulher que eu conheci antes Valeria Ela é a Elsinombre Valeria? Tem certeza, irmão? Sim É hora de ir Graves, Elsinombre é uma mulher A gente tá indo agora Tudo pronto? Certo Ghost? Pronto Pega ela viva Eu não matei ela Eu atirei no cara Tá fazendo? Cadê ela? Ué Vamos lá Regina O cara desmaiou Eu não vou me render Desgraçado Equipe em solo Vocês podem avançar É o Sinombre Meu nome é Valeria Escondido à plena vista Escondido? Eu tô por todo lado Solano Boa Nós também Bora Irmão O que é que foi? Valeria Eu conheço ela É Senta aí Então Como vocês se conheceram? Conhecer é muito forte Palavras fortes são importantes Nossa palavra é nosso valor Dá lá pro inferno, sua filha da puta Eu vou te matar Calma, comandante Tá Tá Vamos Responde Ninguém mais me dá ordens Nem os cachorros de las almas lá tem mais pra mim Mira este Ela era militar Ela serviu comigo Outro esquadrão Mesma unidade Vocês eram rebeldes Los vaqueros Meu esquadrão era exemplar, senhoras e senhores Até a missão do filho do La Aranha Não te acuerdas? Me acuerdo perfecto A equipe dela devia ter cercado a cidade Pra segurar os soldados do La Aranha E evitar o pior E foi o que a gente fez Nenhum soldado entrou Porque eram vocês os soldados, né? A gente escoltou ele pelas montanhas sem problemas E também pra evitar o pior Ele devia ter ido pra prisão Então você matou ele E tomou o poder Eu criei um vácuo no poder E preenchi ele Las Almas precisa de mim Las Almas Quer soldados Não assassinos E você Você envergonha o exército E dos irmãos, não? Pra que isso agora? Me diz você É você o contratante, né? O que você não faz A concorrência faz Além de traficar Você tá com um terrorista Terrorismo faz bem pros negócios É um seguro Que porra isso significa? Você pode deixar De ser tão ingênuo assim Por um segundo? Puta madre, Alejandro! Enquanto o foco estiver no terror O foco nunca vai estar nas drogas Pra achar o seu terrorista E os mísseis Eu sou a chave Pra evitar o pior Não, eu não vou fazer isso Isso aí não muda nada Isso muda tudo! Merda! Não entra na onda dela Pra acabar mal Agora é a sua vez De falar a verdade Eu quero os mísseis Eu quero o alvo E eu quero Hassan E você tem dez segundos Ou eu vou te mostrar a diferença Entre os militares E eu Não sei quais são os alvos Só despacho Eu levo coisas Posso dizer onde estão os mísseis Quando você voltar Eu digo onde o Hassan tá E em troca Você me deixa aí Irá fora de las armas Você me larga já Sim Até lá Você vai ficar aqui As coordenadas do interrogatório Confirmam uma plataforma A patrulha dos aeronáuticas da costa No Golfo do México Essa plataforma não tá mais ativa E tá sendo usada pelo cartel Como um ponto de contrapanto Um gargueiro tá ancorado A 500 metros ao nordeste dela A patrulha viu gente Levando um container dos grandes Do navio pra plataforma Esse container tá no topo da plataforma agora A gente acredita que é o míssil A 141 O Coronel Vargas e a Shadow Company Vão levar três equipes em botes Pra pegar os dois alvos de uma só vez O Ghost vai liderar a investida no navio O Graves, o Soul e o Alejandro Vão pra plataforma desarmar o míssil Eles não vão facilitar pra vocês A ordem é pra eliminar todas as ameaças Boa Seguinte galera Já deu o nosso horário Senão o vídeo vai ficar extremamente longo Não esquece o seu gostei Cara, esse capítulo aí promete Águas Sombrias Vai ser o nosso quarto capítulo Da campanha De MW2 Cara, muito obrigado Por todo o apoio Não esquece o gostei Pra fortalecer o meu trabalho Comenta aí o que você tá achando da série Se você quer se tornar um membro Primeiro comentário fixado Ou na descrição do vídeo A gente se vê no próximo vídeo Da campanha de Morda no Afé Que tá sensacional Tá fantástica essa campanha Eu tô adorando trazer esse conteúdo pra vocês Beleza? Valeu, até o próximo vídeo É nozes Fui!